Olá meus amigos, Fabiano com vocês, apresentando aí sim, uma oportunidade sem sombra de dúvidas, um excelente negócio para você que está em busca de uma van impecável, sem detalhes. Olha o que temos para vocês, é uma Sprinter 515 CDI pessoal, veículo sem detalhes, excelente estado de conservação, carro de procedência, ano 2013, modelo 2014, vou mostrar atentamente para vocês, estou aqui na frente de casa pessoal, está um movimento meio grande aqui, a gente vai dar a volta e vai estar mostrando para vocês os detalhes e a qualidade do veículo pessoal. É uma 515 CDI, observem só, conta de fábrica, lógico, limpadores, de parabrisa do vidro traseiro, em ambos os lados, desembaçador traseiro, carro sem detalhes, recentemente todo revisado, há toda e qualquer prova. Vocês já vão acompanhar comigo os detalhes e a qualidade, vão conferir isso que a gente está falando, está mostrando aqui para vocês. Pintura, funilaria, perfeita, nada, absolutamente nada para fazer, só pegar e trabalhar. Curtir aí o seu projeto, que sem dúvida nenhuma, será coroado com um veículo com essas condições e essa qualidade. Observem aí pessoal, rodado duplo, pneus em excelentes condições, as molas inclusive estão ali com... O logo de fábrica da Mercedes no feixe de molas. Observem aí as caixas de roda, o detalhe, o alinhamento do carro pessoal. Aí ó... A oportunidade é essa. Eu vou mostrar detalhadamente para que vocês não me perguntem depois. Alguns detalhes desnecessários. Porém, está tudo em cima, tudo em dia. Documentação, recibo em branco, veículo em nome do proprietário. Mercedes-Benz, a estrela fala sempre, mas sempre mais alto pessoal. O vídeo aqui é gravado em 4K, para que vocês tenham a melhor percepção do que estamos apresentando. Ambos os feixes de mola aí, todos originais. Bem, como o restante do carro. Agora vocês estão curiosos para ver o interior? Vamos apresentar aí para vocês. Olha só a qualidade pessoal. Tudo isso que a gente está mostrando para vocês é um carro sem a menor sombra de dúvidas. Impecável. Deixa eu abrir aqui. Para vocês verem tudo. Tirar o pneuzinho socorro aqui. Aí. Olha a qualidade dessa bancada pessoal. Se é isso que você procurava, aí está. Uma Sprinter sem sombra de dúvidas. Excelente. Um negócio realmente ótimo. Olha aqui tudo lacradinho pessoal. De fábrica. Porta. Porta. Porta alinhada. Porta alinhada. Os batentes. O carro está praticamente novo. Vejam o fechamento aqui da porta. Para vocês terem uma ideia. Perfeito. Alinhamento sem detalhes. Se tem um ar-condicionado lá em cima. Vidros colados. Agora sim. Vamos lá dentro dar uma olhadinha. Com certeza vocês vão ver aquilo que eu estou falando. São 21 lugares. Interior impecável. Bancada reclinável. Acabamento todo ele em veludo. Poltronas soft. Temos aqui os marteletes de segurança das janelas de emergência. O interior impecável. Com o contexto geral do carro. Já vou ligar a luz interna aqui de salão. Para vocês verem como que está a qualidade do veículo pessoal. Que inclusive. Luzes de leitura. É isso mesmo. Os dutos de ar-condicionado aqui para o salão de passageiros. É sempre impecável. Vou reclinar um banco aqui para vocês. Verem comigo o nível de reclinação e conforto. Todas obviamente equipadas com cinto de segurança. Interior de carro novo pessoal. Interior de carro novo. Vou mostrar agora. Vamos lá no painel de instrumentos. Mas vou mostrar aqui. Interna aqui. Vidros com acionamento elétrico. Levantadores elétricos. Temos aqui a bancada. Cintos de três pontos. Inclusive. Aqui no interior. Porta-luvas com excelente espaço. Lembrando que o manual do proprietário acompanha o veículo. Aí temos o detalhe do sistema de som. Com bluetooth. Entrada de cartão de memória. Saída USB. Todo original do veículo. Os comandos. Sistema de ABS. Lógico. Com auxiliar de arrancado. Ou seja, o ASR. Que é o sistema de auxílio. E vamos dar uma olhadinha lá no interior. Olha só. Os espelhos retrovisores. Eles vão ver a qualidade do veículo. Aqui temos os comandos dos espelhos retrovisores e dos vidros. Do levantador dos vidros. Comandos de farol. Aí o banco do motorista com regulagem de altura e inclinação. Aí temos o painel de instrumentos. Original do carro. Ela conta também com o ajuste de inclinação do volante. Da coluna de direção. Está aqui. Aqui embaixo. Ela trava e destrava. Aí está o painel de instrumentos. Comandos do ar-condicionado. Lembrando. O ar-condicionado tem acionamento individual. São dois compressores. Um compressor para o habitáculo do motorista. Para a cabina. E também um compressor para o salão de passageiros. Aí sim temos a iluminação de salão. Acionada. Aqui também. E vem. Tudo em LED pessoal. Olha isso. Toda ela em LED. A luz de leitura individual. Tudo em LED. Excelente iluminação. Conforto e qualidade. É o que você vai ter. Nesta magnífica Sprinter. E aí que vai funcionar o motor ali para vocês. Aí vocês vão ter uma ideia. Daquilo. Que a gente está falando pessoal. Coisa boa. Sempre você tem aqui. No canal Ônibus em Trânsito. Canal que apresenta para vocês. As maiores e melhores oportunidades. A honradinha nesses filtros. Está zerado. Está zerado. Filtro. Tudo zero pessoal. Motor 100% revisado. Tudo lacradinho. Sem detalhes. Sem detalhes. Aí o sistema do ar. Tipo de. De gás que vai. Aí temos o módulo também. Dá uma olhadinha no motor. Na qualidade do carro. Eu vou funcionar ali para vocês darem. Olha só o esquema da chave aí da Sprinter. Deixa eu mudar aqui. Aí melhorou. Acionamento das travas. Tudo através da chave. Está aqui ó. Olha lá. Eu vou funcionar o carro para vocês. Dar uma olhadinha aqui. Está um pouco sol aqui. Mas dá para ver o painel perfeitamente. Olha aí. Aí. Agora sim. Esperar fazer a leitura aqui dos instrumentos. Agora vamos. Olha só o funcionamento do carro pessoal. Perfeito. Possui tacógrafo. Olha o ar condicionado aqui ó. Tá. Aí. Aqui é o ar condicionado. Parte dianteira. Estão aí os comandos. Vocês vão ver o funcionamento desse motor pessoal. Olha o funcionamento. Funcionamento suave. Lógico. Motor novo. Revisado aí. Vocês viram a quilometragem que está ali no odômetro. Quilometragem original de fábrica. Como eu disse. Recentemente revisado. É isso aí. Você que esperava uma Sprinter. E é isso aí meus amigos. Está aí. A Sprinter 2013. 2014. A oportunidade para você. Está aqui no município de Curitiba. Estado do Paraná pessoal. O valor. 139 mil e 900 reais. Lógico. Aceita-se uma proposta. Óbvio. A oportunidade está aberta para vocês. Entre em contato. O número está aí no vídeo. E com certeza. Sem sombra de dúvida. Será um excelente negócio para você. E com certeza.